Salve, salve, bem-vindos ao canal, amigos aeromodelistas, engenheiros da NASA. Hoje estamos mais uma vez com o programa Como Resolver. E o assunto de hoje é vinil, monocote, aquele monte de coisa, olha aqui, vinil, tá? Você vai entelar seu avião, é um avião velho, de madeira, igual esse aqui, que está sendo restaurado. E vamos lá, é um monte de tranqueira, você não está naqueles dias, não está muito afim, quer fazer uma coisa mais rápida, mais prática, nada de monocote. Estraga aí, gastam dinheirão, ferro, soprador térmico, ferrinho de entelar. Vamos pular tudo isso? Porque avião de madeira, está aqui, bichão. Vamos ver como resolver. Roda a ciranda. Olha aí, pessoal, reparem que esse avião, ele tem partes assim vazadas, né? Isso aqui foi uma cauda, um estabilizador traseiro aqui com leme que eu restaurei. Estava tudo quebrado, colei balsa, fiz aí, tudo bem. Vazado você vai usar, ou se você não quiser gastar com monocote, você gaste com um vinilzinho mais em conta, tal, né? E entele aqui, tá? Então ele tem partes vazadas e partes inteiriças em madeira, ó. Aqui é pedacinhos de balsa, folhas de balsa, aqui é compensado, tá? Então como você pode ver, todo o avião está assim, né? Então o que nós vamos fazer? Olha aqui, ó. Que beleza que fica, ó. Parte vazada, entelada com vinil. Tá? Então vamos ver aqui como resolver. É simples, simples, simples. Não perca seu tempo. Você quer brincar, você quer voar, tá? É gostoso. Todo mundo fala, ai, maravilhoso construir. Maravilhoso entelar, ficar meses entelando aí. Às vezes no primeiro voo o cara derruba. Tá? Vamos ver se o avião ficou bom. Isso aqui não é um kit, é... Era um kit, mas foi lenhado e recuperado. Então é simples, gente, ó. Uma lata de tinta PVA da Corfix. Não estou fazendo propaganda, pode ser acrilexo. O que você escolher aí, tá? Um belo pincel largo aqui, ó. Olha que maravilha. Vamos ver de perto como é que faz. Olha aqui, ó. Ó. Vamos dar o acabamento aqui. Na parte de cima. Eu vou fazer só a parte de cima, tá? Mas se você também aí tiver aí, tiver seu revolvinho de pintura, Seu... Fica até legal também. Você pendura o avião em algum lugar aí e manda o spray do... 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 Do seu... Da sua pistola de pintura, tá? Fica show de bola. Já fiz isso também. E outra coisa. Depois de pintado, se você quiser, como eu fiz no meu planador. Meu planador é todo assim. Você pode pegar e simplesmente entelar. Existe um vinil aí que é cristal. Ele é incolor, transparente. Você entela por cima, tá? Fica um serviço muito legal, gente. Se você quiser, põe um vinilzinho em cima da madeira, tá? Se não, é só deixar aqui, passar um... Um verniz à base de água por cima. Vai dar um brilho legal aqui, ó. Ó, ó. Acabei já aqui, ó. Tá? Só não vou fazer aqui muito perto do estabilizador traseiro. Porque eu ainda vou... Nessa parte vazada, como eu falei, vou passar uma entelagem com vinilzinho que tá aqui, ó. Olha que beleza, tá? Vinil velho, quase não cola, mas a gente ajuda aí. Eu tenho outros macetes aí que depois eu passo pra vocês. Tá bom, gente? Então é simples e prático, ó. Então vamos ver aqui, ó, como é que foi. Aqui o nosso estabilizador traseiro. Parte entelada. Tá aqui, ó. Vamos ver se dá pra jogar contra a luz. Olha lá. Pode ver que a parte entelada é parte vazada, tá? Só que já o profundor é uma madeira única. Pedaço único de compensado. Pintadinho. Beleza. Olha que ótimo que tá. Tá bom? Então é isso aí. Mais uma dica do... Como resolver. Será que tá resolvido? Resolvido o seu problema. Um abraço. Até o próximo vídeo. Assiste os vídeos que eu tô colocando aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho